O que é a Sociologia? Olá, querido que está estudando Sociologia, que está conhecendo os modos de produção, ou seja, os sistemas econômicos e sociais que ao longo da história da humanidade caracterizaram cada um desses momentos. O modo de produção, por exemplo, que existe lá na pré-história, a gente chama de comunismo primitivo, porque não conhecendo a propriedade, o esforço feito por aquelas comunidades primitivas gera uma riqueza que depois é distribuída de maneira igualitária. Quando a gente chega no mundo antigo, nas civilizações, por exemplo, na civilização egípcia, nas civilizações minasopotâmicas, a gente fala de um modo de produção asiático, típico dessas civilizações do Oriente, em que a agricultura irrigada é a atividade econômica mais importante, é uma sociedade já estratificada, onde a massa camponesa, vivendo em regime de servidão coletiva, forma o grosso da população que produz e que trabalha. Uma classe dominante formada por sacerdotes, por guerreiros, constitui, então, o que seria o extrato dominante que impõe seu domínio sobre o resto da sociedade. Na civilização grega e na civilização romana, nós temos um modo de produção diferente, baseado na escravidão. Os escravos formam a maioria da população, eles produzem toda a riqueza e permitem o desenvolvimento, não só da democracia, mas de todas as realizações artísticas e intelectuais que essas civilizações, especialmente a civilização grega, realizou. Quando a gente entra na Idade Média, a gente fala de um outro sistema econômico, de um outro modo de produção, um modo de produção feudal. Ele está baseado no trabalho servil, numa economia baseada na agricultura, voltada para a subsistência, numa sociedade praticamente sem mobilidade, numa mentalidade profundamente condicionada pela religião e pela igreja. Na passagem do mundo medieval para o mundo moderno é que se dá a formação do modo de produção capitalista, ou seja, o sistema econômico que predomina no mundo de hoje. Ele tem suas raízes no fim da Idade Média, na Baixa Idade Média, a gente fala ali de um pré-capitalismo, depois esse sistema vai se afirmando ao longo da Idade Moderna, vai ultrapassando o mundo feudal, e com a revolução industrial que nós estamos vendo aqui, o capitalismo chega na sua fase de maturidade, chega na sua fase de apogeu. Sim, a introdução das máquinas nas manufaturas, que já vêm se desenvolvendo na Idade Moderna, impulsiona tremendamente a capacidade de produzir. Ou seja, com a mecanização da produção, com a utilização das máquinas e de novas fontes de energia, temos um avanço extraordinário das forças produtivas, a gente diz, da capacidade do homem produzir, transformar a natureza e gerar riqueza. Essa onda, vamos dizer assim, de progresso, caracteriza então, no século XVIII, século XIX, quando o capitalismo atinge sua maturidade, quando o sistema fica plenamente definido. Sim, suas características agora estão bem nítidas, ou seja, uma economia de mercado se afirmou definitivamente. Aquilo que gera riqueza está concentrado nas mãos de uma parcela da população, ou seja, os meios de produção se transformaram em propriedade da burguesia. Terras, fábricas, transportes, fontes de energia. E agora, a forma de produzir a riqueza predominante é o trabalho livre, ou melhor, o trabalho assalariado. Sim, esse livro é assalariado porque ele é conhecido dessas duas maneiras. Mas o termo trabalho livre, às vezes, é enganoso. Pode fazer a gente imaginar que a pessoa realmente escolhe para quem ela quer trabalhar, o que ela vai fazer, quando, na verdade, muitas vezes, isso se impõe para a pessoa. Ou seja, quando vou trabalhar em algum lugar, não escolho meu salário, até porque muitas outras pessoas disputam aquele lugar comigo e se eu não aceitar aquele pagamento, alguém vai aceitá-lo. Também, quando eu aceito um espaço de trabalho, eu aceito as condições em que eu vou trabalhar, que não são escolhidas por mim, mas pelo dono da empresa, para quem eu estou trabalhando, que vai estabelecer quantas horas tenho que trabalhar, qual é a minha atividade, qual é a minha tarefa e assim por diante. Resumo. Temos no modo de produção capitalista uma nova etapa do desenvolvimento e um aumento extraordinário da produção da riqueza, mas com base, agora, em relações de trabalho, em que as pessoas, em troca da sua força de trabalho, recebem um pagamento chamado de salário. Propriedade privada dos meios de produção, trabalho assalariado, economia de mercado. Olha os três elementos que, combinados, formam o capitalismo. E eles se completam, se consolidam a partir da área industrial. Temos aqui, então, a mecanização da produção e um aumento enorme da capacidade de produzir riquezas. O sistema capitalista vai se consolidando, vai se afirmando, e isso implica não só o modo de produzir as coisas, mas todo o avanço tecnológico que vai acompanhando esse processo. Por exemplo, transportes e comunicações passam por uma verdadeira revolução a partir da era industrial. Seja com o telégrafo, depois com o telefone, com a comunicação via satélite, nos dias de hoje. Nos transportes, começando com as primeiras locomotivas, passando depois pelo motor, a combustão, pelo automóvel, pela aviação no século XX, tudo isso constitui o que a gente chama de revolução industrial. Observe, então, que o termo não se refere exclusivamente à produção numa fábrica. O termo está se referindo à mecanização de toda a atividade produtiva. Por exemplo, na agricultura. Se a gente está falando de agricultura, não estamos falando de indústria, mas estamos falando de revolução industrial. Porque tratores, semeadeiras, colheitadeiras, a mecanização da produção agrícola, o uso de defensivos, de adubos, a seleção, por exemplo, de sementes, ou seja, o processo de modificação genética que está se dando nos dias de hoje, tudo isso faz parte desse conceito que a gente chama de revolução industrial. Que tem início na Inglaterra, no século XVIII, vai se espalhando para outros países da Europa no século XIX, e depois vai se difundindo em escala planetária ao longo do século XX. Ora, temos então uma revolução nos transportes e nas comunicações, acompanhando todas essas inovações tecnológicas, e a estrutura da sociedade também vai se cristalizando com uma estrutura típica do capitalismo. O que quer dizer isso? De um lado, aquilo que gera riqueza se concentrando nas mãos de uma classe, a burguesia. Aqui a gente já pode começar a perceber sua diversificação. Como assim? Existe a burguesia ligada ao comércio, mas existe agora uma burguesia industrial, os capitães de indústria, os donos das grandes fábricas. Um capitalismo, um capitalista financeiro, ou seja, o banqueiro, aquele que concentra a riqueza, a moeda em suas mãos, que financia a instalação de empresas. Enfim, temos agora uma burguesia que vai se diversificando. Temos com o crescimento das cidades uma classe média, mais ou menos larga, uma pequena burguesia, como a gente diz, ligada, por exemplo, aos serviços, ao funcionalismo público, ou são profissionais liberais, ou são pequenos proprietários e pequenos empresários. E temos a população trabalhadora, a classe operária, especialmente, que vai crescendo com as grandes fábricas. O proletariado, como disse Marx, na medida em que, para essa classe, só resta a sua força de trabalho. E o termo proletário vem dos filhos, basicamente, que, como se dizia no mundo antigo, era a única riqueza desse homem que trabalha, que já não tem outra forma, vamos dizer assim, de garantir seu sustento, a não ser vender sua força de trabalho. E, nesses primórdios da Revolução Industrial, isso implicava também a exploração do trabalho de mulheres, de crianças, em jornadas de trabalho que se estendiam até 16 horas por dia. Ou seja, uma exploração brutal, como a gente diz, que caracteriza esse momento inicial do capitalismo, chamado capitalismo selvagem. A sociedade, então, vai se estruturando como uma sociedade típica do capitalismo, dividida numa classe dominante, a burguesia, e no proletariado, nos campos e nas cidades, os que trabalham no campo, nas atividades urbanas. Com o capitalismo, chegando à sua fase de maturidade, vai se construindo também toda uma concepção da economia e da sociedade que tem em Adam Smith, seu principal fundador. É o que a gente chama de concepção liberal, o liberalismo econômico. Ela consegue, através de um conjunto de ideias articuladas e coerentes, explicar a produção da riqueza na ótica do capitalismo. Para Adam Smith, é o trabalho a fonte de toda a riqueza. E, nesse sentido, não devia existir qualquer tipo de restrição ao trabalho, ao empreendimento. Isso quer dizer, a defesa da livre iniciativa. Cada um tem o direito de produzir o que quiser. E não devem existir limitações ou reglamentações estatais, intervenção do Estado na economia ou práticas protecionistas. Liberdade de produção e liberdade de comércio. Aliás, o liberalismo econômico está sintetizado, até porque, antes de Adam Smith, alguns economistas franceses já haviam formulado essas ideias, pelo menos na sua fase, vamos dizer assim, de gestação, quando elas começam, vamos dizer assim, a se definir como concepções, como teorias. E esses fisiocratas, como eram chamados os economistas liberais franceses, afirmavam que a agricultura era a atividade mais importante. Ou seja, o homem transformando a natureza e gerando riqueza. Adam Smith afirma que o trabalho é a fonte de toda a riqueza. Ou seja, que é o trabalho, o esforço humano, ao transformar aquilo que a natureza oferece, a verdadeira fonte da riqueza. Claro que Adam concluía que, nesse sentido, era preciso liberar, vamos dizer assim, o trabalho, o esforço produtivo, o empreendedorismo, de todas as restrições, de todas as limitações que isso pudesse impor. Inclusive a intervenção do Estado, que era típico, por exemplo, lá da Idade Moderna, em que o Estado concedia monopólios, seja o direito exclusivo de produzir ou de vender alguma coisa, para um burgueso ou para um empresário. Ora, o liberalismo agora vai consagrar a ideia de que cada um deve produzir o que quiser e que a competição que se estabelece naturalmente entre os indivíduos vai selecionar os mais aptos e os mais capazes. Aqueles que forem incompetentes, que forem ineptos, vão acabar sendo arruinados pela concorrência e vão ter que mudar de posição até encontrar o seu lugar certo na produção. Aqueles que são bem-sucedidos, que são mais eficientes e competentes, acabam se afirmando e levando o sistema econômico e toda a sociedade a um nível de desenvolvimento mais avançado. Sim, repara que eles transportam os princípios da natureza, da competição e da concorrência para o plano da sociedade. E acreditam que, desde que tu permita a livre competição entre os indivíduos, o progresso naturalmente vai beneficiar toda a sociedade. Sim, aqui temos um aspecto interessante no pensamento liberal. O liberalismo não entende que possa existir conflito entre os interesses dos indivíduos e os interesses da sociedade. A concepção liberal, tudo que é bom para os indivíduos, é bom também para a sociedade. Ou seja, a concepção liberal entende a sociedade como um conjunto de indivíduos. Alguns liberais, inclusive, chegam ao ponto de negar a existência da sociedade. Existem indivíduos. E eles estabelecem relações entre eles, mas sempre movidos pelo seu interesse pessoal, pelo seu egoísmo. O mercado, na concepção de Adam Smith, é que articularia esses vários egoísmos em função, vamos dizer assim, de alguma coisa que beneficia o conjunto. O fato é que o liberal entende que tudo aquilo que beneficia o indivíduo, beneficia também o conjunto da sociedade. Ele não consegue perceber que, eventualmente, não necessariamente, mas eventualmente, pode existir conflito entre os interesses dos indivíduos e os interesses coletivos. Por exemplo, eu, de repente, prosperei e, com o dinheiro que eu ganhei, comprei uma propriedade. Descubro que nessa propriedade tem madeira nobre em grande quantidade e resolvo, então, desmatar a propriedade, vender essa madeira, porque assim eu aumento a minha riqueza e as minhas propriedades. Foi bom para mim como indivíduo? Não, eu diria que sim, pelo menos num sentido mais imediato. Foi bom para a sociedade? Eu diria que não. Tu está degradando o meio ambiente, tu está depredando, tu está destruindo essas espécies... Como é que eu posso dizer que isso é bom para o conjunto da humanidade? Ora, em certas circunstâncias, então, e os liberais jamais aceitam isso, pode existir conflito entre os interesses dos indivíduos e os interesses da sociedade. É isso que Marx vai perceber, que o desenvolvimento do capitalismo beneficiava uma classe, mas impunha sacrifícios e miséria para boa parte da sociedade. E começa a perceber que nem sempre aquilo que beneficia determinados indivíduos beneficia toda a sociedade. Propõe, então, reorganizar as coisas, de modo que a sociedade possa se desenvolver, no sentido de que cada indivíduo poder desenvolver seus interesses, suas possibilidades e suas potencialidades, mas nunca deixando que isso entre em conflito com os interesses coletivos. Em outras palavras, temos o direito a buscar nossa felicidade, nossa realização pessoal, nossa prosperidade, mas sempre dentro de uma consciência de que isso faz parte de um todo, em que outros seres humanos também têm esse direito. E que aquilo que eu faço tem que ser importante não só para mim, mas também para o conjunto dos seres humanos com os quais eu convivo. Essa ideia de restabelecer uma harmonia entre interesses individuais e interesses coletivos, entre estabelecer um equilíbrio entre o que é o interesse privado e o interesse público, é que é o grande desafio desses pensadores que propõem transformar a sociedade e construí-la em modos diferentes dos modos do capitalismo e do liberalismo. De qualquer jeito, com a era industrial, o capitalismo e a época do liberalismo estão se afirmando e se tornam predominantes, hegemônicos, a gente diz, dentro do mundo do século XIX. Mas, a partir daí, já estamos percebendo, começam a aparecer os primeiros questionamentos, as primeiras denúncias das contradições geradas pelo capitalismo, da sua própria base teórica como frágil, porque entende os indivíduos de maneira abstrata e não como indivíduos que vivem em sociedade. De modo que toda uma série de correntes de pensamento que a gente vai chamar genericamente de socialismo, mas que vai se dividir, vão se dividir em várias tendências, em várias correntes. Um socialismo utópico, um socialismo mais moderado, social-democratas, um socialismo mais revolucionário, como os comunistas, por exemplo, a partir da Revolução Russa, vão entender que é preciso transformar, através da luta revolucionária, a sociedade. Aqueles que, por exemplo, pregam a destruição do Estado para poder construir essa sociedade igualitária, que são os anarquistas, os socialistas libertários, a gente diz. Enfim, na mesma medida em que o capitalismo vai se afirmando e vai afirmando com ele a sociedade burguesa, vão surgindo também as primeiras críticas, contestações e denúncias das contradições e injustiças geradas por esse sistema e a proposta de ultrapassá-lo. Vamos ver como isso vai acontecer, especialmente a partir da obra de Marx. E aí Tchau.